Emancipação e Justiça Social. Essas são duas expressões chaves para a gente entender a crítica marxista ao pensamento liberal, à sociedade capitalista e sua própria concepção de justiça. E esse será o tema das nossas últimas aulas do curso Ética e Justiça no primeiro quadrimestre de 2020. Muito bem. Nessa segunda parte do curso, nós nos centramos na discussão contemporânea sobre o conceito de justiça, discussão que tem início nos anos 70 com a publicação de uma teoria da justiça de John Rawls. Esse debate se deu principalmente nos países de língua inglesa, no mundo anglo-saxônico. Mas ele é um debate que foi para além desse mundo, desse universo anglófono e também chegou ao Brasil recentemente. Tanto é assim que os textos, os livros mais importantes de todos esses autores foram traduzidos e publicados no Brasil e têm sido objeto de diversos debates no mundo acadêmico e jurídico também. E esse debate, no entanto, embora ele tenha as propriedades da sua época, do seu contexto, ele é um debate que, na verdade, ele retoma uma discussão clássica da filosofia, da questão da ética, da justiça, discussões filosóficas em torno do conceito do que é uma boa vida, da vida boa em sociedade, que remetem à tradição da história da filosofia ocidental. E nós vimos durante esse curso, a partir do pensamento filosófico grego, especialmente Platão e Aristóteles, e ele continuou na modernidade, nos autores da tradição liberal e também nos seus críticos. E nós vimos, na última aula, os críticos do liberalismo, dentro desse debate contemporâneo sobre justiça, os autores, assim chamados, comunitaristas. Eles se remetem a Aristóteles, a Rousseau, ao pensamento romântico, e também a Hegel, um filósofo do idealismo alemão, filósofo pós-kantiano, que repensa as bases do pensamento social-liberal da modernidade e, com isso, oferece uma série de ferramentas para o pensamento filosófico ir além de alguns pressupostos filosóficos do pensamento liberal. Mas o pensamento do Hegel é bastante complexo e dá origem a diversas correntes de pensamento. Uma delas é o marxismo, que nasce da, assim, chamada esquerda hegeliana, dos pensadores que, na época, eram chamados jovens hegelianos, que radicalizaram algumas consequências do pensamento hegeliano no sentido revolucionário. Pensavam em radicalizar o pensamento revolucionário que veio à tona no Ocidente, na França, sobretudo, e, sobretudo, alguma tendência mais revolucionária da Revolução Francesa do que aquilo que veio, de fato, à tona como uma Revolução Burguesa. Daí surge um novo socialismo no final do século XVIII e começo de XIX. E é em torno dessa herança que o marxismo vai surgir enquanto filosofia e também enquanto movimento revolucionário que vai se consolidar em meados do século XIX e vai virar história a partir do século XX, especialmente com a Revolução Burguesa. Então, a nossa aula de hoje vai ter como principal foco essa vertente de pensamento e de como, a partir disso, você tem um modelo de teoria crítica, que, inclusive, vai mobilizar toda uma tradição do pensamento crítico no século XX, que vai se opor a alguns pressupostos do pensamento liberal. Nesse sentido, se torna, de fato, uma das correntes filosóficas mais fundamentais do pensamento contemporâneo. Corrente filosófica que dá origem a toda uma linha de pensamento na sociologia e também na economia. ou seja, um modo de pensamento que serve para a reflexão de todos os âmbitos da ciência do mundo. Muito bem. Então, vamos tentar abordar o pensamento do Marx, apresentando, em primeiro lugar, nesta aula, as bases do seu pensamento, como ele surge nessa corrente socialista, que surge entre fins do século XVIII e começo do XIX, como ele herda alguns pressupostos da filosofia hegeliana e como, a partir disso, então, ele elabora uma crítica do pensamento liberal. Então, nós faremos isso nessa primeira parte da aula e, na segunda, vamos expor o conceito propriamente marxista de justiça, a partir do qual os marxistas contemporâneos dos séculos XX e XXI vão criticar teorias contemporâneas da justiça, como a teoria de Robson. Muito bem. Então, começando pelo socialismo pré-marxiano, seguindo aqui a reconstrução que faz o Hobsbawm, num livro chamado Como Mudar o Mundo, sobre o Marx e o marxismo, ele relata, no seu primeiro capítulo, justamente o socialismo pré-marxiano, justamente para pontuar que o socialismo não é uma invenção marxista, uma invenção marxiana, mas é algo que já existia antes, embora o que o socialismo do Marx vai tentar elaborar é justamente uma concepção científica do socialismo. O Hobsbawm faz algumas generalizações e coloca como antepassados do pensamento socialista mesmo o pensamento cristão. Então, de Cristo a Thomas More, no Renascimento, Os iluministas e Rousseau podem ser vistos como, numa leitura histórica genérica, como precursores do socialismo. Mas o socialismo, propriamente dito, surge a partir do século XVIII e XIX, com pensadores como Saint-Simon, Fourier e Robert Owen, que, de fato, defenderam ideias socialistas, ainda que utópicas, ainda que mais como especulações filosóficas e não como um plano concreto de ação ou com uma base teórica forte. E depois, mas já, isso é importante, já com o título, socialismo. A palavra surge com esses autores. O socialismo francês já era um socialismo que surge como a via mais radical à esquerda na Revolução Francesa. E é justamente na Revolução Francesa que essa denominação esquerda e direita surge inicialmente para caracterizar geometricamente como estavam alinhados diferentes partidos nos embates da pós-Revolução Francesa, na discussão sobre os rumos à evolução, mas, claramente, aqueles que foram caracterizados como estando à esquerda eram socialistas, pensadores de diversas linhagens como Baber, Blanc e Coudon. E aí, diferentes correntes socialistas, mais ou menos anarquistas, mais ou menos utópicas, é que surgem nesse contexto. Há também socialistas ingleses como socialistas icardianos que, apesar de partirem da base teórica e econômica, da economia clássica inglesa de Ricardo, que eles se preocuparam com a questão das condições de vida, do operariado inglês e, por isso, adotaram ideias socialistas. Mas o socialismo ainda é baseado, mais preocupados em atenuar as condições de trabalho do que modificar a estrutura econômica da sociedade. Nesse sentido, eles vão ficar para trás, especialmente dos alemães, antes do Marx, os alemães da esquerda hegeliana, como Moses, Hess e outros pensadores da esquerda hegeliana, como Ruzi, que vão pensar o socialismo em bases mais concretas e mais radicais, contrárias ao modo de... de produção econômica da sociedade capitalista. E aqui nós já nos aproximamos do assim chamado socialismo científico do Marx. Mas, de modo geral, segundo Robsbaw, o modelo de uma sociedade econômica liberal, de individualismo sem freio, conflitava com os valores sociais de praticamente todas as sociedades humanas até então conhecidas. Então, a sociedade econômica liberal na reconstrução do Robsbaw era uma sociedade que já tinha sempre, acompanhava com uma sombra toda uma classe de insatisfeitos e, portanto, conflitava com valores e interesses de várias classes sociais, especialmente, claro, da classe trabalhadora, que, nesse contexto, já estava se organizando politicamente. E o Marx vai assumir a vanguarda teórica dessa classe. E o que o socialismo de Marx e também de Engels, o que o pensamento desses dois filósofos fez? Eles substituíram uma análise crítica parcial da sociedade capitalista por uma análise abrangente baseada na relação fundamental econômica que regia essa sociedade. Então, eles vão submeter a sociedade capitalista a uma crítica radical econômica e essa crítica econômica é o que vai dar cientificidade a esse novo socialismo. Mas esse socialismo não é meramente científico, positivista, materialista, no sentido vulgar da palavra. E aqui vem justamente aquilo que dá o adjetivo dialético a esse materialismo. Pois o que Marx e Engels fizeram foi incorporar ao socialismo uma análise histórica evolucionista, ou seja, uma filosofia da história que explicava tanto a origem do socialismo como sua efetivação prática. Assim, o socialismo científico teria elucidado a transição da antiga sociedade para a nova, com uma filosofia da história que poderia justificar, teoricamente, mais do que simplesmente profetizar, a transição da antiga sociedade para essa nova. Essa filosofia da história ela advém de Hegel. Assim como vem de Hegel uma concepção dialética da história, a história pensada como um processo, não como um movimento, um destino inelutável, automático, mas como algo que vem a ser no correr da história. Só que, na visão de Marx e Engels, Hegel oferecia uma história idealista. De fato, Hegel é um filósofo idealista, tanto que ele concebe a história humana a partir como uma história do espírito, onde justamente a filosofia dá as grandes bases, é uma história das ideias, ainda que ela se expresse não apenas nas ideias, nos conceitos claros da filosofia, mas também no âmbito sensível da arte ou no âmbito alegórico da religião, a história, para Hegel, é principalmente uma história espiritual, do saber que o espírito adquire sobre si mesmo ao longo da história. E, na concepção hegeliana, a história, no que diz respeito ao âmbito propriamente político, aquilo que o Hegel chama de espírito objetivo, ele vai explicar como, contendo três grandes momentos, e isso a gente viu um pouco na última aula, a partir do Charles Taylor, essa história vai no sentido do reconhecimento da liberdade que define esse próprio espírito. a consciência da liberdade vai se dando na história em diferentes momentos e o Hegel, na filosofia do direito, que é a sua obra que tematiza a questão ética e política, ele vai dizer que esses três momentos são o momento do direito abstrato, quando há o reconhecimento do direito individual, da noção de personalidade humana, noção de consciência, como um passo superior é dado com a noção de moralidade, em que esse indivíduo é pensado como detentor de uma consciência moral, tendo não apenas direito, mas também deveres, mas como esse espírito se efetiva numa totalidade social que ele chama de eticidade. O conceito propriamente hegeliano da vida ética e política é o conceito da eticidade, onde a vontade subjetiva reconhecida abstratamente pelo direito se transforma em uma vontade objetiva. Com isso, já dá para ver, como nós vimos também em uma aula, que para Hegel a ética não se define apenas na consciência individual, ela se expressa como vontade objetiva em costumes e instituições visíveis, a ética é pensada num âmbito que vai além da esfera individual. Portanto, já por isso, dá para prever por que o Hegel vai colocar o momento da moralidade como um momento inferior em relação a esse momento mais concreto da eticidade. e por que ele vai rejeitar todas as teorias políticas que partiram do indivíduo para explicar a sociedade. Então, ele vai criticar o pensamento dos contratualistas, de Hobbes, passando passando por Locke, todo o pensamento liberal, que ele chama de atomista, porque toma o indivíduo como a base da sociedade, como se a sociedade fosse um fruto de um acordo entre indivíduos. Para Hegel, a sociedade não deve ser pensada dessa forma, porque a própria vida ética é uma vida em que a noção de indivíduo só pode ser pensada abstratamente. Na realidade concreta das relações humanas, o que nós temos em primeiro lugar não é o indivíduo, mas a família, que já é uma relação social. Então, pensar a sociedade a partir do indivíduo terá como consequência, segundo Hegel, uma concepção também abstrata de sociedade, uma concepção em que a sociedade parece estar voltada para o interesse individual, quando ela deve ser pensada como uma totalidade maior. Totalidade essa também é pensada em três momentos. É comum no pensamento hegeliano essa ideia de três momentos que corresponde também ao movimento dialético, embora os hegelianos mais rigorosos, rejeitam essa ideia ou esse esquema tradicional de que na filosofia hegeliana tudo se resolve no jogo entre a tese, a antítese e a síntese. Mas, para essa exposição, essa minha exposição um pouco mais simplificada, vale dizer, de fato, que para Hegel a história é pensada sempre num modelo triádico em que você tem um momento primeiro, um momento contrário a esse primeiro momento e depois uma síntese. Então, você cria a família por um lado na vida ética, no sistema da vida ética, depois a sociedade civil, que é o conflito de diversas famílias e depois o Estado. É, o conflito da sociedade civil, na verdade, na verdade, Hegel formula a ideia de que é traduzida também como sociedade civil burguesa, justamente até a partir da crítica do Marx, a sociedade civil burguesa, que é não apenas a relação entre diversas famílias, relação muitas vezes conflituosa, interesses conflituosos, mas também de corporações, de grupos, de associações que vão surgindo e só encontrarão a sua síntese, a sua harmonia, a sua conciliação no Estado. E aí, o Hegel, como é próprio do seu pensamento dialético, ele vai mostrar que o Estado, na verdade, é aquilo que torna possível a vida das famílias, da sociedade civil, na multiplicidade dos seus elementos particulares em associações, em corporações, hoje diríamos empresas, e é o Estado que garante a coesão dessas partes. Então, o Estado, como totalidade dessas particularidades, é aquilo que lhes dá base, fundamento e para Hegel sempre o todo vem antes das partes. Por isso que o pensamento hegeliano é um pensamento às vezes até muito complexo e difícil de entender, até porque tem uma linguagem especulativa bastante pesada. Mas, mais importante do que entender aqui os seus pormenores da filosofia hegeliana, como eu disse, é bastante complexa, vale dizer que o Marx ele toma como ponto de partida essa crítica do Hegel, a sociedade burguesa, porque o Hegel vai dizer que não é a sociedade burguesa que funciona independentemente do Estado. O Estado é que torna possível a sociedade civil. Então, há um pensamento, digamos, estatista do Hegel contra o pensamento liberal que toma o indivíduo como elemento principal da vida social e a sociedade burguesa como contendo em si mesma seu próprio limite e a sua própria ordem. A ideia da mão invisível do mercado, porque a sociedade civil burguesa é pensada por Hegel também como o reino das necessidades, o reino do mercado, das relações comerciais, da troca, mas ele diz que isso não funciona sem o Estado. E aí, nesse sentido, ele já adianta uma crítica à burguesia, ao mundo burguesa, à sociedade capitalista que vai ser retomado pelo Marx, pelo pensamento socialista do Marx. Mas também é apropriado por uma série de pensamentos à direita que vão criticar o pensamento liberal sobre bases conservadoras, seja elogiando o sistema alemão que se mantém contra revolucionário, a aliança alemã contra a revolução francesa, contra as guerras napoleônicas, contra a expansão do mundo revolucionário francês, contra a revolução, mas você tem também os entusiastas da revolução e aqueles que pensam que ela deveria ser radicalizada para uma revolução que vai além de uma revolução burguesa. E aí, nesse contexto, que o Marx insere o contexto da esquerda hegeliana, que surge primeiramente com autores como Strauss, Feuerbach e Bruno Bauer, que na discussão com os velhos hegelianos vão pensar principalmente na questão da religião. Porque, enquanto os velhos hegelianos, os hegelianos de direita vão defender a ideia de que Hegel afirma a identidade da filosofia com a religião, os filósofos da esquerda hegeliana vão dizer que Hegel afirma a independência da filosofia em relação à religião. E mais do que isso, a primazia da filosofia, já que, de fato, a linguagem da filosofia, segundo Hegel, é mais clara do que a linguagem da religião. E aí, a partir disso, eles vão defender o ateísmo e a democracia constitucional, pelo menos na versão francesa, ainda burguesa e liberal, que se apresentava. Enquanto os conservadores à direita vão defender a monarquia e a ortodoxia religiosa. O Estado não se separava da igreja na Alemanha ainda no século XIX. Bem, é nesse contexto então que o Marques, e aqui eu vou falar principalmente do jovem Marques, eu vou nessas aulas enfatizar um pouco mais a crítica do jovem Marques, porque é o jovem Marques que vai começar a discussão a partir da filosofia do direito de Hegel, um livro que ele esboça, não chega a completar e nem a publicar, chamado Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que é de 1843, ele publica apenas a introdução a esse livro, quando ele parte para o primeiro exílio na França, em 1844, um texto chamado Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, introdução. Um texto que o Marques ele dialoga de fato com a filosofia da sua época, a filosofia hegeriana e a filosofia kantiana, porque lá aparece um imperativo categórico, portanto, lá nós já percebemos uma primeira postura ética do pensamento marxista, que talvez depois seja abandonado, mas que dá as bases da sua crítica e que de certa forma vai conduzi-lo a uma certa concepção da sociedade, a uma crítica dessa sociedade e uma concepção própria de justiça. Depois o Marques vai publicar diversos textos no exílio até o famoso Manifesto Comunista de 1848 e só muito tempo depois, em 1867, é que ele vai publicar o Capital. Aqui a gente já fala das obras de maturidade do Marques. Bem, eu não vou nessas aulas, a gente já está partindo da conclusão dessa primeira parte da aula e eu só vou dar mais uma parte dessa aula sobre Marques para a segunda, então eu não vou ter tempo de analisar a obra do Marques em sua completude. Eu vou apenas mencionar alguns elementos dos textos do jovem Marques presentes naquele jornal chamado Anais Franco-alemães que ele publicou no exílio em 1944. Lá nós observamos tanto esse imperativo categórico que eu mencionei e que eu vou explicar como também a sua crítica à ideia de uma revolução meramente política. Portanto, uma certa crítica à democracia, especialmente à democracia liberal burguesa. A partir disso, junto com outros elementos da sua crítica, a crítica à ideologia e como isso funciona na sociedade burguesa, crítica que é bastante conhecida e que está lá no Manifesto Comunista, eu vou citar alguns trechos, trechos esses que estão na coletânea que eu disponibilizei no blog, de textos do Marx na coletânea Clássicos da Política, que contém trechos de diversos livros do Marx, diversos textos, como esses textos dos Anais Franco-alemães, que são a questão judaica e a introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, trechos da ideologia alemã e do Manifesto Comunista, especialmente relativos à ideia de ideologia, e alguns trechos que sintetizam um pouco da sua crítica, especialmente esse último, que é um livro anterior, que de certa forma é uma introdução ao Capital, que é o livro do Marx mais importante, que contém a sua crítica ao capitalismo, crítica da obra madura. Bem, então eu vou citar esse trecho da crítica da economia política para a gente ter uma visão geral de como Marx entende a sociedade e para a gente entender também essa crítica que ele faz. a noção de vida política, de emancipação política que é própria do pensamento político liberal e como a partir disso ele também vai criticar a ideia hegeliana de que o Estado é o elemento de conciliação dos conflitos da sociedade burguesa e de como a partir disso ele vai fazer uma reivindicação pela revolução com única chance de emancipação verdadeiramente humana. Bem, então é esse o caminho que eu vou seguir na segunda parte da aula e nós continuaremos na sequência. Vou encerrar essa parte e nos vemos então na segunda parte da aula. que eu vou seguir